é ah 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 é 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 r é é é har em qu e r r Eu sou adulto, boto minha mãe no aperto em luxo A grana vem todo segundo, que o mundo girou Vem de beat, goiart beat, ck beat e ebite Enrolei no invoco, nessa foi branquinha com banco de coroa Sente a vibe desses não, toma rento, pega o tom Pra peçar no moletom, tô valendo o dinheirão Não passa nada mano não, tu pede a joia seu cão Eu já fiz mais de um milhão